O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mar. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mar. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente.